O Palneário Camboriú, Manai Week acontecendo e quem está por lá é o Alexandre Mendonça que vai trazer informações pra gente como está a movimentação por aí. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Litoral Norte. Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso Balanço Geral. Olha, aqui está sendo um grande dia de aprendizado. Porque a gente sabe, né, Caleb, que a maioria das pessoas não tem aquela educação financeira desde a escola pra aprender a lidar com o seu dinheiro, com aquele dinheirinho suado, né, do dia a dia. Mas aqui a Manai Week está mostrando que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode sim investir o seu dinheiro. Parte do seu dinheiro. Pode começar com 50, 50 reais, 100 reais, 200 reais. Você, se tiver um pouquinho de conhecimento e encontrar uma corretora de valores de muito prestígio, como é, por exemplo, a EQI Investimentos de Itajaí, você vai poder ter um retorno muito grande. Aqui, por exemplo, a gente está, num momento, no intervalo, né, da plenária principal. A gente vai mostrar ali o palco também, ó. Daqui a pouquinho nós vamos ter a presença de Augusto Nunes, várias outras pessoas, empresários também, que vão falar sobre os principais investimentos, os principais produtos que o catarinense pode ter acesso e a pessoa não precisa ter muito dinheiro pra começar a investir. Esse aqui é o importante. E claro que aqui está sendo realmente a consolidação de que a educação financeira é a grande solução para os problemas do país. Sabia disso? A gente conversou agora há pouco com o Roberto Salute, que é o CEO, o presidente do Banco BTG Pactual. E ele disse que é muito otimista em relação ao Brasil. Mesmo com as crises financeiras, que a gente tem altos e baixos, né, no Brasil, mesmo nos momentos de baixa economia, a gente consegue também investir e ganhar dinheiro. Nos momentos de alta, também tem outros produtos que é possível ganhar bastante dinheiro. Então, quer dizer, não tem desculpa para que as pessoas não investam. Então, a Money Week quer realmente fidelizar, dizer para as pessoas que, olha, você pode investir e ganhar dinheiro no mercado financeiro sem problema algum e com muita segurança. Por isso que nós da NDTV, junto com a EQI Investimentos, estamos aqui até com um estúdio panorâmico que você vai ver ali agora. Olha só que bacana. Temos aquele estúdio ali em cima, porque estamos gravando com todos os grandes palestrantes. Já gravamos com o Roberto Salute, que é do BTG Pactual. Vamos gravar ainda com outros grandes empresários, economistas, para que a gente possa levar para você, dentro da nossa plataforma também, do ND Play, o melhor conteúdo para você entender a importância de você também investir. Porque quanto mais você investe, mais dinheiro você pode ganhar e melhor você gira a economia de Santa Catarina. Então, aqui realmente é um dia de muito aprendizado. Vai até às 6 horas da tarde, também com a presença de André Agassi, que é o grande tenista mundialmente conhecido, né? Ele que tem muitos títulos mundiais. E ele fala, e vai falar aqui para a gente também, que a vida de um atleta com muita disciplina e determinação é a mesma coisa que o investidor, que também precisa ter disciplina e determinação para ganhar dinheiro. Então, aqui realmente é um dia de muito aprendizado. Caleb, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Alexandre. Sucesso aí, bom trabalho para você. Augusto Nunes, espetacular. Quem vai participar, certamente vai absorver muito e muito conteúdo. E o Balanço Geral mostra para você a NDTV Cor, com esta responsabilidade de sempre levar informação do que é positivo a você de todo o litoral norte de Santa Catarina. Até no... Um abraço.